E esse é o seu Coruatá na TV, vamos então com as primeiras informações, vamos falar então como foi também um dos dias lá do festejo lá de Vargem Grande. É porque a nossa diocese, a diocese de Coruatá, recebeu então o padre Fábio de Melo e que na verdade muitos coruataenses acabaram saindo daqui do município de Coruatá para acompanhar esse show que foi realmente um grande sucesso, lotou ali na praça e inclusive as pessoas realmente tiveram boas informações. Enfim, foi um show excelente e que lotou a praça como acabei de dizer. Temos imagens agora que você confere desse show que realmente deu o que falar e que estava sendo aguardado há muito tempo. Temos o áudio aí do show. Luiz, respeita Januário, Luiz, tu podes ser famoso, mas teu pai é marcioso e com ele ninguém vai, Luiz. A praça da matriz, o nosso... Aí portanto, né, você vendo aí o show do padre Fábio de Melo que realmente reuniu multidões. Quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Lembrando que esse show aí foi nesse último final de semana, né? Já foi aí na sexta-feira. É, na última sexta-feira, lá o festejo em Honração Raimundo Nonato, que olha a quantidade de pessoas que lotaram então a praça, onde o festejo acontece, né? Onde, na verdade, as pessoas realmente foram para prestigiar todo o show, né? E muitas pessoas, como eu falei, daqui de Coruatá, de outros municípios, acabaram indo em caravana para prestigiar esse show nessa última sexta-feira, onde a nossa diocese recebeu então o padre Fábio de Melo na última sexta-feira no festejo em Honra a São Raimundo Nonato. Muito bem, você acompanhando então, né, sobre esse show que realmente deu o que falar, foi muito bom mesmo de fato, e esperamos, né, que Coruatá também um dia possa ter, né, um show católico, né, nessa mesma proporção aqui também no nosso município, né? O que nós estamos também aguardando, com certeza, momentos assim. Então, vamos lá.